Fala galera, eu sou a Laís Ribeiro e estou aqui nesse fim de tarde na barragem de Serrinha e hoje vim mostrar pra vocês a linda cobra, olha só, do gênero da Micurus e Biboboca que é então, pessoal, a nossa coral verdadeira aqui da região do nosso sertão pernambucano Juninho, eu vou pedir que se aproxime agora pra gente mostrar de pertinho aí com os nossos corpos que linda essa coral verdadeira, né? E ela vai aí à procura de um abruto Olha só, gente Ela tá bem escondidinha aqui, mas já pra gente ver ela direcita E assim ela vai seguir, ó Aqui, pega de pertinho, filma Ela está aí à procura de um novo abrigo, né? Eu tenho certeza que aqui ela já tinha um Porém, a enchente derrubou tudo, né? Gente, eu não vou colocar minha mão até a serpente porque eu sei que se trata de uma coral verdadeira Então, é uma serpente que ela não vai me atacar se eu pegar Eu tenho os conhecimentos aí adquiridos pelo meu tio O rei das serpentes Mas eu sei que se em algum momento eu chegar a machucar essa cobrinha Ela pode sim me dar uma investida, né? Então, pessoal, essa daqui é uma cobra que não pica igual a Cascavel e a Jararaca Ela morde, beleza? É uma serpente que se eu chegasse aqui no local sem ver que ela estava por aqui E eu chegasse a pisar em cima dela Ela iria me dar uma investida, certo? Iria aí me dar uma mordida Essa serpente é a dona da toxina mais potente aqui do Brasil Então, como vocês podem ver aí, ó Olha que coisa linda Ela tem, pessoal, uma dentição proteróglifa Que é aquela dentição que fica suas presas aí bem na frente da sua boca E ela precisa morder e ficar fixado mesmo Pra poder injetar aí a sua toxina, certo? A sua peçonha E fazendo isso, pessoal O ser humano ou qualquer bicho que seja pode chegar a ópto Por conta aí da sua toxina potente Olha que cobra linda Serpente é essa, pessoal Que se alimenta aí de pequenos lagartos É sempre bom a gente ter conhecimentos desses tipos de animais, né? Qualquer outro que passasse por aqui, pela barragem de Serrinha Podia se envolver em um acidente E também poderia chegar a matar a serpente Só por se tratar de uma cobra Principalmente coral verdadeira, não é isso? Então é sempre bom a gente ter um certo conhecimento Aí Pra poder mostrar a todos vocês Então, pessoal É uma cobra que também se alimenta de outras, tá? Ela se alimenta aí também de outras serpentes Serpente essas também peçonhenta Vamos ver até onde ela vai Procurar aí o seu abrigo E outra coisa, pessoal Bem interessante também É que essa cobra, ela dá aí de 7 a 9 ovos por minhada, tá? Olha só Vamos ver aí até onde ela vai seguir Deixa eu tirar aqui E deixa ela seguir aí Vamos ver se ela vai entrar ali, né? Naquela pedra ali por baixo Pra aí seguir aí a sua morada Essa cobra, ela tem uma visão noturna, pessoal Ela faz aí as suas atividades durante a noite, né? Seus alimentos Sai à procura de seus alimentos durante a noite Como a gente sempre vem aqui É a procura delas, né? Tivemos a sorte de encontrar por aqui Por isso que eu disse a vocês Que ela tinha perdido aí o seu abrigo, né? Porque pra gente encontrar aqui Ela durante o dia É uma grande surpresa E assim consegui fazer um vídeo E mostrar pra todos vocês Fãs dos nossos conhecimentos Vem mais pra cá, Juninho Pro sol refletir nela E dá pro pessoal ver bem direitinho Que ela vai seguir aí Olha aí Ela tá seguindo aí E ela vai entrar aí, ó Embaixo dessa pedra Olha que coisa linda Olha só Entrou, não foi, Juninho? Entrou Aí ela vai se sentir protegida, Juninho Aí eu vou pedir que você venha com a câmera A perninha aqui, ó Pra gente fechar esse vídeo Então, galera, olha só Tá um barulho bem forte aqui da cachoeira, né? Mas creio que dá pra vocês entenderem Meio direitinho O que eu estou passando pra vocês Se vocês quiserem adquirir aí Mais informações A respeito da coral verdadeira É só entrar aí no YouTube No canal Rei das Serpentes Onde ele mostra Corais verdadeiras Se alimentando também De outras serpentes, ok? Como eu disse a vocês Que ela também pode se alimentar De outras serpentes Se gostaram do vídeo Deixa o like Que é de grande importância Ativar aí o sininho De notificações Assim o seu smartphone Estará te notificando Que tem vídeo De bom ou melhor Da Laís Ribeiro, ok? Qualquer dúvida Desse vídeo E dos ademais que tem aí É só deixar nos comentários Que eu estarei interagindo Com todos vocês Se quiserem me acompanhar Também aí O meu dia a dia É só entrar lá No aplicativo Instagram Tá? Assim vocês me acompanham Melhor E tiram todas as dúvidas Tá lá como Laís Ribeiro Underline Oficial Então, pessoal Estarei deixando aí Na descrição desse vídeo Os links E os Instagram Toda a família Rei das Serpentes E no oferecimento Da Extreme UV A marca que veste A família Rei das Serpentes O vídeo de hoje Foi esse, tá? Espero que todos vocês Tenham gostado Que tenham ficado aí Na mente de vocês Essas explicações aí Da coral verdadeira, pessoal Uma linda serpente Que temos aqui Em nossa região Então, Juninho Vamos finalizar Esse vídeo agora Peço a vocês Que sintam-se abraçados Por mim Laís Ribeiro Tá? Um grande beijo No coração de vocês E tá valendo aí, Juninho Pode parar